O DJP tá te passando a visão Passando a visão Na buchaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca E quando toca você geme e chega Fica apaixonada Tchaca no buchaca É o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca no buchaca 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 O DJP tá te passando a visão Passando a visão Tchaca 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 Na bucha que é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca 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 na bucha que é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca E quando toca você geme e chega e fica apaixonada Tchaca tchaca na bucha que é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca 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 t Tchau, tchau.